O embaixador de Portugal em Timor-Leste entregou os livros e manuais da língua portuguesa ao comando-general das FFDTL. O embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Machado, entregou os livros e manuais da língua portuguesa ao comando-general das FFDTL e ministro de Defesa. O diplomata português disse que os livros e manuais visam capacitar o conhecimento dos militares na área de língua portuguesa. A minha ocasião foi entregar manuais de língua portuguesa para os cursos de português que são ministrados aos militares timoreses. Mas para além disso, se calhar a entrega de um juiz não justificaria só esta, ou não explicaria o significado desta cerimónia. O mais, realmente o mais importante, foi ambas as partes, quer a parte de Timor-Leste, quer a parte de Portugal, reafirmar o empenho mútuo na consolidação da língua portuguesa, no caso como uma das línguas oficiais de Timor-Leste, uma língua de assistência, mas também uma língua de conhecimento, de cultura, de atividades económicas, e no caso que nos interessa, uma língua de soberania, já que são as forças armadas que garantem exatamente a consolidação do Estado Direito e da soberania e da democracia de Timor-Leste. Já o chefe do Estado-Maior-General das Efe Fratelli, Tenente-General Leire Anantimor, sente-se envergonhado com o desconhecimento dos militares na língua portuguesa, que é considerada língua oficial. Entretanto, as Efe Fratelli promoveram também o curso da língua portuguesa no Centro de Formação em Metenaro. Juvenel da Silva, R.T.L.